E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aí pessoal ligado no canal Carro enxentado aí ó Aí ó, alagamento Ali tá o KM dele, deve ser 73 mil Ou é 13 mil 73 mil né, 73 mil quilômetros rodado Novo carro Houve um alagamento aí, pode ver ó Ó Encheu d'água Todo Provavelmente ele ficou dentro da água mesmo Dentro, ficou muito tempo Aí foi, foi pra leilão e a água ficou aqui e secou Dentro do motor Olha o que aconteceu aí ó É um Peugeot 200 e... é, 2008 Travou tudo O anel, olha aqui ó Os anéis travou tudo Tudo travado Olha as bielas Perfeita As bronzinas também, bala Provavelmente entrou por aqui Pelo descoletor a água Parou na cabeça do pistão e ficou muito tempo parado lá E tchau, já era Então o que acontece, se você Acaso não tenha seguro e o carro inundou Chega na sua casa e você não funciona o carro Tira as quatro velas e dá partida pra expelir a água do motor E pronto, faz uma troca de óleo e já era No caso aqui o carro ficou parado E aí, acho que deu perca total Porque foi pra leilão, o rapaz comprou um leilão E agora a água ficou aqui dentro muito tempo Olha aí ó E é onde formou esse barro E aí ficou parado E travou os anéis Agora vai ter que fazer o que? Vou tentar dar uma brunida aqui no bloco Trocar os anéis E o cabeçote tá na retífica Vai ter que fazer o cabeçote Porque tá tudo danificado E já era Beleza? Então, toma muito cuidado aí Na hora que o seu carro for alagado Se você passar com o carro E a água entrar dentro Pode dar calça hidráulica e desbielar Aí sai pedaço do bloco Mas se o carro tiver parado na água E alagou Chega na sua casa Não dou partida no carro Tire as velas da partida Pra tirar a água de dentro Agora no caso aqui Provavelmente Deu perca total Porque Ó Alagou aqui E vamos mostrar aqui dentro Ó Ó E a água veio até aqui ó Ó Tá tudo cheio d'água Provavelmente encheu d'água Aqui também E aí é onde danificou isso daí A água ficou presa dentro do motor Beleza? Agora Se o carro tá parado Encheu d'água Vai lá Tira as velas Espile a água E aí pronto Você pode Pelo menos o motor ser salvo Aí depois a parte elétrica Você corre atrás Mas no caso aqui Ninguém tirou água de dentro do motor E aí já era Agora vai ter que fazer essa parte Beleza? Ó E é um Um carro Ó Ó Pronto aí Até o próximo vídeo Se inscreva no canal E até a próxima Valeu pessoal Tchau 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 Tchau